O grafite não tem limite. Grafite é aquela coisa que você tem um pensamento na cabeça, alguma revolta, alguma alegria, algum problema, que nas cores, no seu estilo, no seu traço, você vai transmitir isso pra parede. Acho que o grafite está ensinado a todo mundo, o tempo todo, pra quem quiser ver, quem não quiser ver, ele está sempre informando de alguma forma positiva, na minha visão. E isso faz com que também as pessoas possam refletir, querer criar, querer ser alguma coisa. Então cada um tem uma escola, tem uma leitura, tem uma coisa que agrega. A gente está bombardeado com tanta informação no nosso dia a dia, ver uma expressão de uma pessoa que sempre não conhece. Porque o grafite, ele tem impacto, ele rouba a cena, o grafite ele expressa, chama atenção, então se souber usar o grafite pra estampar certos muros, pra passar informação pras pessoas que tem uma idade, que precisa ter uma linguagem pra ela aceitar essa informação, o grafite é a melhor, uma das melhores, atualmente, ferramentas pra passar informação. Esse evento são interessantes porque fomentam cada vez mais a nossa cultura de rua, que é bastante discriminalizada ainda, trazem essa parte de informação até pra população de como funciona essa arte. Você está conscientizando até a galera a praticar também. Rio de Janeiro me inspira pelas cores, pelo astral, pela energia, de tudo. Tem essa conexão com a natureza que é bem grande e isso influencia muito. Veste o Rio, né? Veste o Rio da Cores, a estampa carioca é essa. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti